Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou trazer uma rapidinha, a gente vai fazer um passo a passo porque tem novidade dentro do aplicativo Mercado Pago, dentro de sua conta em empréstimos então eu quero mostrar para vocês agora essa mais nova novidade aqui do nosso canal trazendo para vocês em primeira mão sobre o Mercado Pago, tá bem? Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu quero te pedir aquela ajuda você que ainda não é inscrito nos canais Silvas Tutores e Silvas Cartões e Créditos eu te convido a estar se inscrevendo, se teve dúvida com um dos nossos vídeos por favor, deixe nos comentários abaixo e ao final, se gostou, deixa aquele like, beleza? Mas se demora essa enrolação, vamos lá para o aplicativo agora Oi gente, pronto, já estamos aqui dentro do aplicativo Mercado Pago e a gente vai trazer essa novidade agora, tá? Então, estou na tela inicial Gente, deixa eu lembrar uma coisinha para vocês você pode ter um mau funcionamento dentro do seu aplicativo por causa disso aqui, ative o reconhecimento facial para proteger a sua conta então tem gente que está tendo problema com o aplicativo inclusive a gente aqui do canal ainda não fez não tivemos tempo, mas precisamos fazer e pode ser um dos motivos esse aí isso aí é uma atualização, tá? Então você precisa ativar o reconhecimento facial e também, lembrando das novas atualizações quando você abre o aplicativo às vezes muita gente não quer porque vai carregar o celular e fica com medo de não ser verdade então dá um pulinho na sua loja de aplicativos e coloca lá Mercado Pago e vê se tem alguma atualização para vocês mesmo que apareça aqui na tela, certo? Dica dada, então vamos agora para outra Olha só, eu vou clicar aqui em empréstimo essa aqui é a novidade antes quando você clicava ali em empréstimo já aparecia para você o Mercado Pago hoje existe aí, crédito online para compras e pagamentos confira o seu limite disponível ou veja se você tem parcelas pendentes de pagamento aqui em cima você vai poder visualizar quanto você tem de limite e quantas parcelas faltam o que é que falta pagar então vai ver aquele histórico que a gente via antes a novidade é essa aqui crédito para meus negócios confira o seu limite disponível veja se você tem parcelas pendentes de pagamento então se você clicar aqui vai aparecer quanto você tem lá, certo? então vamos ver aqui quanto eu tenho de limite disponível para meus negócios será que eu vou conseguir alavancar meus negócios com esse novo empréstimo aqui? vamos lá pronto, dinheiro expresso eu tenho R$50,00 o Mercado Pago me deu R$50,00 mesmo com todo o problema que está acontecendo de nome no Serasa de estar lá com o score muito baixo mesmo assim não impede você pode conseguir sim isso é se você paga corriqueiramente em dia as suas contas, tá gente? é muito importante lembrar disso olha só aqui vocês podem ver você pode tirar suas dúvidas clicando e o nome é dinheiro expresso a gente vai clicar olha só escolha quanto precisa e pague de volta em até 21 dias esse ciclo aí é de 21 dias não de 30 nem 31, tá gente? então você recebe o valor na hora sem custos extras de aprovação e transferência não troque aí juros por valor de transferência ou de aprovação então ele está dizendo aí que você não vai pagar para transferir esse dinheiro para a conta que você deseja ou para você aceitar ou não mas se você pegar vai ter que pagar com juros e é isso que a gente vai ver agora vamos ver desses 50 reais quanto de juros eu vou pagar escolher valor bom eu posso escolher entre 20 a 50 reais beleza? olha só se eu pegar 50 reais para pagar com 7 dias eu vou pagar 13 reais de juros 14 dias 5 reais de juros e 21 dias 8 reais de juros toma cuidado galera porque 21 dias passa só não piscar de olhos e não é igual a cartão de crédito que você pode parcelar tá? então nesse caso aqui eu aceitando eu vou ter que pagar dentro de 21 dias então isso é uma opção continua valendo ainda o outro empréstimo Silva? sim gente continua valendo o outro empréstimo esse aqui é um outro empréstimo para que você faça é para o seu negócio para você pagar com 21 dias certo? não tem muita diferença a única diferença que esse você não consegue parcelar e tem que pagar dentro de 21 dias diferente do outro beleza? então é mais essa novidade que eu quero trazer para vocês eu espero ter te ajudado um forte abraço que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu